Por que meus bolos ficam com gosto de ovo? Oi, aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu vou te explicar sobre o principal motivo que pode deixar seus bolos com gosto forte de ovo. Você já fez um bolo que depois de assado ficou com um cheiro ou um sabor forte de ovo? Se já aconteceu isso com você, saiba que há uma razão simples para isso e a resposta é ovos velhos. Isso mesmo, um dos componentes da clara do ovo é o enxofre e da gema o ferro e quando os ovos são aquecidos, as moléculas presentes na clara e na gema, incluindo esses componentes, começam a se movimentar e ao se encontrarem provocam uma reação química que é responsável pelo cheiro e pelo gosto mais intenso de ovo nas preparações. Quanto mais velhos forem os ovos, mais fortes serão o sabor e o cheiro. Por isso, utilizar ovos frescos é a melhor tática para evitar o cheiro acentuado em suas produções. Verifique sempre a validade dos ovos na caixa e conserve-os na geladeira em um recipiente fechado e os lave somente logo antes de utilizar, pois a casca do ovo é porosa e absorve odores e tudo o que entrar em contato com ela. Há algumas maneiras de diminuir o odor e o sabor fortes, por exemplo, peneirar o ovo antes de adicioná-lo à receita para retirar tanto aquela parte mais coagulada da clara quanto a película que envolve a gema, pois nesses locais há maior concentração de enxofre e de ferro. Acrescentar essência de baunilha ou algumas gotinhas de suco de limão à massa também ajudam a amenizar o cheiro e o gosto de ovo na receita. Se forem adicionados na quantidade correta, cerca de 5 ml ou uma colher de chá de essência de baunilha ou 5 gotinhas de suco de limão geralmente neutralizam o odor. Dessa maneira, as chances de suas massas ficarem com o sabor e gosto marcantes de ovo serão reduzidas. Bom, essas foram as dicas de hoje. Espero que tenham te ajudado. Não se esqueça de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrita e eu te vejo no próximo vídeo.